Você quer mobiliar a sua casa com cozinhas, dormitórios, estofados, eletrodomésticos e muito mais? Então vem, vem pro Feirão de Móveis, são quatro lojas na cidade. Hoje eu estou aqui no Paranaguamirim, na Monsenhor Gersino, mas tem Feirão de Móveis no bairro Iririu, pertinho da curva do Nereu. Tem loja também no bairro Aventureiro e Feirão de Móveis na 9 de março, bem no centro. É final do mês de novembro e dá pra aproveitar ainda o Black November com ofertas incríveis. Bom dia, Eder! Bom dia, Fábio, é isso mesmo. Grandes ofertas esperando por você. Venha pro Feirão de Móveis até o dia 31 de novembro. Temos três ofertas já pra gente dar uma instigada no pessoal pra vir pra cá. Aqui tem parcelamento do cartão ou carnê? Exatamente, no carnê até 24 vezes, com o primeiro pagamento pra 60 dias ou em 10 vezes no cartão de crédito. Primeira oferta deste domingo? Canto alemão, de R$ 999 por apenas R$ 799. E esse valor posso parcelar no cartão ou carnê? Perfeitamente. A segunda oferta? Lindo sofá raíça de 2 metros de comprimento, reclinável, retrátil, por R$ 7,99. Esta oferta do Black November posso parcelar no cartão ou carnê também? Pode ser feito das duas maneiras, 24 vezes sem entrada ou 10 vezes de R$ 79,90 sem juros. Pra fechar, lindo roupeiro, seis portas, três gavetas, amplo espaço de R$ 799 por apenas R$ 599. Móveis, eletrodomésticos, tudo eu encontro aqui no Feirão de Móveis. A loja mais ampla, mais bem conceituada da região de Joiville, Santa Catarina. Isso eu te prometo. Vem pro Feirão de Móveis, porque aqui são quatro lojas na cidade com ofertas incríveis. Esperando por você! Venha pro Feirão! Vem pro Feirão!